Conversar com as pessoas por onde eu ia, por onde eu fui, nos bares, nos restaurantes, nas lojas, nos encontros de amigos, em vários lugares, nas reuniões que eu pude encontrar, nos bairros, onde eu pude visitar diariamente. E a cada dia que eu lutava, eu me sentia mais forte, eu sentia o apoio de cada mototáxi, de cada pessoa, motorista de catraia que me levou para visitar os flutuantes daqui da frente do município. Os barcos que levaram a gente para fazer o quarê a bordo, as festas que a gente fez no barco, os passeios aqui pela frente do rio de Quarê. Então tudo isso são coisas que, histórias que vão te gerando lembranças que vão te entrando na tua programação, que tu pode compartilhar contando para as outras pessoas, ou então abrindo um novo espaço para que as pessoas possam viver coisas que, que tragam vida para as suas vidas. E aí ganhei para o prefeito, ganhei para o prefeito, tipo, ganhei para o prefeito mesmo, assim, de verdade. Só que, como eu ganhei sozinho, assim, é muito difícil de tu, tipo, eu não tinha um grupo político para ir lá pegar o dinheiro da justiça eleitoral, que ganha na hora, tipo assim, entendeu? Aí a equipe que estava na prefeitura, era do ex-prefeito e tal, que perdeu. Então eu fui ganhando dia a dia, mas quanto tu ganha para o prefeito, não tem jeito. Eles podem fazer o que fizer, eles podem ir arrumar dinheiro de onde arrumar. O prefeito, o poder de ser prefeito, assim, está em mim, está nas coisas que eu falo, nas coisas que eu faço, no que eu posso fazer, aonde eu posso ir, as pessoas que eu tenho contato, assim, só por ser prefeito. E aí, tipo assim, eu, nós ficamos tendo uma briga judicial e tal, eu lutando, dizendo que ganhei para o prefeito com 25 mil votos, o grupo que perdeu, dizendo que isso não existe, que o meu trabalho não aconteceu. E você sabe, todas as pessoas sabem, o que nós fizemos durante o período eleitoral, as nossas propostas, como está no coração, de cada coariência, assim, a esperança de ter um bem de consumo, assim, pessoal, porque é muito difícil, assim, você lutar o dia a dia para sustentar a sua família e lutar para conquistar outras coisas a mais. Então, o poder público, através das minhas propostas, dos meus projetos, tem a intuição de ajudar todas as pessoas dessa forma. Então, ficamos nesse embate, embate, eu pedindo o controle da cidade, o controle do poder público, diariamente. Então, a justiça decidiu que tivesse uma eleição suplementar para tirar a prova dos nove. Então, eu me registrei minha candidatura novamente e encarei para dizer que não tenho medo de enfrentar quaisquer oponentes que pudessem me enfrentar naquele momento. Então, fui disputando dia a dia, tipo assim, me subestimaram, menosprezaram a minha força, mas nós mostramos a nossa força e ganhamos a eleição com uma votação suprema de 32 mil votos. Em que muitos que estão saindo da prefeitura dizem que é fake news, mas que você sabe que não existe fake news. Existe quem ganha e existe quem perde. Então, gente, quando eu ganhei a eleição com 32 mil, nós tivemos a presença do governador Wilson Lima aqui, presença de várias autoridades estaduais que participaram das eleições. Eu pude, tipo assim, expandir a minha proposta e a minha fação em política para outras entidades, autoridades que vieram aqui em Coari e puderam ouvir mais sobre o Miquelis, sobre o prefeito Miquelis, sobre as propostas do Miquelis. Então, eu ganhei a chance de ser candidato a governador do Amazonas. A chance de ser governador do Amazonas é, para mim, uma satisfação enorme poder, esse ano, apresentar um projeto para o meu estado, para a terra onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu me tornei homem e onde eu quero fazer mais para melhorar a vida de todos os meus amigos e irmãos aqui da nossa terra. E é com esse pensamento, é com essa mentalidade que nós pretendemos ir trabalhando dia após dia para melhorar, melhorar mesmo, assim, a qualidade de vida do cidadão amazonense, em que nós possamos ter aqui as melhores casas do Brasil. Simplesmente porque nós temos espaço para construir, temos dinheiro para construir, vamos construir uma casa para cada cidadão do Amazonas. Se tua casa aí tem cinco pessoas, cada uma dessas pessoas vai ter uma casa, entendeu? E por que isso? Porque é melhor cada um ter uma casa do que viver cinco pessoas na mesma casa, entendeu? É essa ideia da renda individual que vai fortalecer o nosso estado e nós vamos ser grandes parceiros do presidente Bolsonaro no próximo mandato, que eu acredito que o presidente Bolsonaro também vai ganhar para o presidente da república novamente e eu vou ganhar para o governador do Amazonas o mandato de 2022 até 2026. Vamos trabalhar para isso, junto com os amigos.